No meio da favela, luta e fé tão viva Guerreira não se entrega, só em persistir na trilha Desce a ladeira de vaca, chão de terra batida Força pra levantar, sem medo da vida Oh, favela, vence com garra a batalha Oh, favela, coragem na alma não falha Mãe que cria os filhos, pai de trabalho suado Esperança nas esquinas, também cada passo dado Noite fria se aquece com o calor do coração Luz nas ruas cresce, é a fé em ação Oh, favela, vence com garra a batalha Oh, favela, coragem na alma não falha Noite fria se aquece com o calor do coração Luz nas ruas cresce, é a fé em ação Oh, favela, vence com garra a batalha Oh, favela, coragem na alma não falha Oh, favela, vence com garra a batalha Tchau Tchau